Rodrigo Barbosa, um ex-parqueiro aqui, nós viemos aqui no Itacenter Park, tá ligado? Vamos agora no Skip Dance aqui, vamos ver só que a adrenalina aqui no negócio aqui, tá ligado? Vamos embora! Tamo junto! Deixa seu like e compartilha, pute, comenta e compartilha aí rapaziada! Você acredita que eu achava que era Skip Dance? Skip Dance? Não sou eu que fiz isso, todo mundo pensava. É Skip Dance. Cheguei a falar Skype, é Skip. Porque Skip é tipo pular, né? É, porque pular é Jump, mas Skip é tipo algo semelhante, tá ligado? É, os caras falavam solta a mãos. Tanto faz, Skip Dance, solta a mãos. Mas antigamente eu ia chamar os brinquedos errados, não era eu que falava errado esse brinquedo não, era muita gente. Mas agora tá certo, Skip Dance. Skip Dance, agora vamos ver qual que é a adrenalina aqui. Essa iluminação dele tá da hora também. Ah, bora. É tudo LED, né? Tudo mais moderno, velho. Vamos ver o elevador depois. Eu quero o elevador lá em cima, lá vamos ver qualquer brinquedo. Agora meu volume deve ser milhão também. Ah, é? Ótimo, mano. Vamos lá, mano, olha. Vamos começar, porra. Vamos começar, galerinha. Rapaz, faz 5 anos que eu não sei o que é o parque, velho. É brincar assim, depois que eu saio do surf, faz tempo. Skip Dance. Vamos lá, vai começar o show, hein? Começar o show, vai ficar pro próximo vídeo. Tá demorando demais pra começar isso, mostra. Nossa, você tá esperando mais gente. Eu acho que não. Tem que fazer ninguém no parque também. Ih, agora vai, galerinha. Agora vai. Vai subir, vai subir, ó. Começou, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui da hora. Sobe dentro, galera. Sobe dentro, galera. É besteira, é bogey da hora, mano. Nossa, você sepa no brinquedo, no caranço, velho. Ih! Fudeu! Ih, galera! Beleza, esse vídeo vai ficar com o próximo vídeo e eu soltar pra vocês depois desse, beleza? Continuação aí, fica isso daqui, ó. Vai continuar, galera, vai continuar, segura aí. Beleza. Esse é um pouco de skip dance, velho, que bom. Tá ficando na expectativa aqui, mas ainda não rolou a volta. É, não rolou, né, mano? O cara parou assim do nada, então... Não foi nem o primeiro rádio do brinquedo. Olha, porque a gente andou no freestyle, o booster, isso aqui não é nada pra nós. Ah, isso aqui não é nada, o freestyle e o booster é louco, mano. Agora eu quero ir naquele ali, ó. No elevador. No elevador lá o bagulho deve ser muito louco, tenebroso. Depois vai lá, ele tá subindo lá. Vai, isso é louco. Olha, mano. Ali deve ter o quê? Uns 50 metros, mano. 42, fiquei sabendo. 42? É, aproximado. Mano, o bagulho é muito alto. O do Hopi Hari tinha, acho que era 100 metros, né, que atorhei, pô. No Hopi Hari não, é 80. 80? É. É como se fosse duas dessas, mano. Mano, imagina. Você tá louco duas dessas. Imagina duas dessas aí, velho. Você tem coragem? Nossa, mano. É louco. Vamos seguir o ar, galera. Pro próximo vídeo.